Se tu andas triste Ficou lhe zombado Faze uma oração Mesmo no teu leito Faze uma oração Mesmo ao levantar Faze uma oração Mesmo no trabalho Faze uma oração Mesmo no andar Faze uma oração Orando tu penses Seja o que for Orando tu cantas O hino ao Salvador Orando tu pregas Para o pecador Dizendo a ele Que Jesus é o Salvador Na hora do pão Faze uma oração Na hora da sede Faze uma oração Na hora do dia Faze uma oração Na hora da fúria Faze uma oração Na hora da folga Faze uma oração Na hora de trevas Faze uma oração Na hora da paz Faze uma oração Na hora da luta Faze uma oração Orando tu penses Orando tu penses Seja o que for Orando tu cantas O hino ao Salvador Orando tu pregas Para o pecador Dizendo a ele Que Jesus é o Salvador Tu vences Satanás Fazendo uma oração Tu vences todas as lutas Fazendo uma oração Todas as glórias a Deus Fazendo uma oração Tu andas sempre alegre Fazendo uma oração Os céus se alegram Com a tua oração Dos céus virão as bênçãos Com a tua oração Jesus vem te buscar Estejas em oração No céu tu entrarás Fazendo uma oração Orando tu penses Seja o que for Orando tu cantas Um hino ao Salvador Orando tu pregas Para o pecador Dizendo a ele Que Jesus é o Salvador 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 O do Senhor A alma triste e abatida Neste mundo de aflição Jesus Cristo está dizendo Dá-me o teu coração E nas horas de tristezas Uma luz sempre a brilhar É Jesus o Salvador que está a te chamar Pra que sofrer, pra que chorar Jesus te ama, te quer salvar Vida feliz tem pra te dar Pra que sofrer, pra que chorar Todo mal e sofrimento já estão pregados na cruz O sublime vibramento que te dá é só Jesus Tu que andas vacilante, que o mundo seduziu Vem a Cristo confiante, que na cruz a terra é mil Pra que sofrer, pra que chorar Jesus te ama, te quer salvar Vida feliz tem pra te dar Pra que sofrer, pra que chorar Sim Jesus te seguirei, meu precioso Salvador Oh, retira os meus olhos deste mundo de amor Tua graça e teu favor, quero sempre aqui cantar Pela grande salvação Pela grande salvação deste amor que é ser igual Pra que sofrer, pra que chorar Sim Jesus te seguirei, meu precioso Salvador Oh, retira os meus olhos deste mundo de horror Tua graça e teu favor, quero sempre aqui contar Pela grande salvação deste amor que é ser igual Não vou sofrer, não vou chorar Jesus morreu em meu lugar Vida feliz, Jesus me dá Não vou sofrer, não vou chorar Vida feliz, Jesus me dá Não vou sofrer, não vou chorar Vida feliz, Jesus me dá Irmão com orgulho e vaidade Mundanismo e falta de amor Enganado por Satanás O infame, o cruel tentador Estás matando a igreja Que custou sangue do Senhor Vendido na cruz do Calvário Pra dar vida ao mais vil pecador Querido irmão, amado pastor Por esta igreja Jesus já chorou Não bate a igreja de nosso Senhor Que suor e sangue divino custou O sangue inocente vertido A aflição que Jesus suportou A coroa de espinhos, os pregos A cruz, a vergonha e a dor Os açoites, a angústia e a lança Que sangue do Senhor Que sangrou o meu Salvador Um dia terás Um dia terás que dar contas Da igreja que você matou Querido irmão, amado pastor Por esta igreja Jesus já chorou Não bate a igreja de nosso Senhor Que suor e sangue divino custou Querido irmão, amado pastor Querido irmão, amado pastor Por esta igreja Jesus já chorou Não bate a igreja de nosso Senhor Irmão querido irmão, amado pastor Irmão querido irmão querido Toma cuidado olha o perigo Vigilante contra o inimigo Toma cuidado, olha o perigo Ilusões do mundo estão te seduzindo Toma cuidado, olha o perigo Só em Jesus acharás abrigo E esconde nele verdadeiro amigo Irmão querido, irmão querido Toma cuidado, olha o perigo O deitador quer se andar contigo Toma cuidado, olha o perigo Só em Jesus acharás abrigo E esconde nele verdadeiro amigo A santa igreja queres deixar Os irmãos amados abandonar Todos os prazeres que no mundo há Cai de ti, irmão, se te desviar A ira de Deus sobre te virá E grandito mente tua alma terá No além de espera o fogo infernal Cai de ti, irmão, se te desviar Irmão querido, irmão querido Irmão querido, irmão querido Toma cuidado, olha o perigo O deitador quer se andar contigo Toma cuidado, olha o perigo Só em Jesus acharás abrigo Que esconde nele verdadeiro amigo Igreja de Cristo te apronta Jesus breve vem te buscar Numa noite tenebrosa Numa negra escuridão Que os embates desta vida Me magoava o coração Encontrei-me com Jesus Reis sublime do amor Que dizia, venha a mim Pois eu sou o meu salvador Florescente como aurora Surgindo da amplidão Nasceu o sol da justiça Em meu pobre coração Encontrei-me com Jesus Encontrei-me com Jesus Reis sublime do amor Que dizia, venha a mim Pois eu sou o teu salvador Oh, dádiva de Deus A vida sempre em mim Para tornar-me puro e forte Esperando Jesus vir Hoje sou muito feliz Hoje sou muito feliz Fico sempre a cantar Vou morar no céu de luz Na cidade de Jeová Jesus Somente Jesus Somente Jesus É o alfa e o óbida Quer dizer o primeiro e o último E o príncipe dos reis da terra Ele tem a chave da terra Ele tem a chave da morte E tem a chave do inferno Ele fecha e ninguém abre Ele abre e ninguém fecha É só Jesus quem nos livra Das garras do vil tentador Por isso é somente Jesus Que é digno de todo louvor Satanás perdeu a vitória Com sangue Jesus nos comprou Só ele nos dá salvação Morreu mas ressuscitou É a única esperança do mundo Pra salvação dos pecadores Sem Jesus ninguém vai aos céus Ele mesmo já nos avisou É só Jesus quem nos livra Das garras do vil tentador Por isso é somente Jesus Que é digno de todo louvor Amigo que estás ouvindo A mensagem do Senhor Por que demoras ainda Sai deste mundo de horror Se queres ser feliz na vida Aceite hoje o Salvador E terás alegria dos céus E serás feliz como eu sou É só Jesus quem nos livra É só Jesus quem nos livra Das garras do vil tentador Por isso é somente Jesus Que é digno de todo louvor Por isso é somente Jesus Que é digno de todo louvor Por isso é somente Jesus Que é digno de todo louvor Há muitos crentes que calúnia não aguentam Quando alguém me calúnia não aguentam Quando alguém me calunia não aguentam Eu tenho Deus que sempre vela por mim Quanto mais falam de mim Mais a minha fé aumenta Vou consagrando e vou orando também Quanto mais a luta vem Mais a minha fé aumenta Vou consagrando e vou orando também Quanto mais a luta vem Mais a minha fé aumenta Me maltrataram, me humilharam, me exultaram Que já me calumiaram, mas isso não me atormenta Eu tenho um Deus que sempre vela por mim Quanto mais falam de mim, mais a minha fé aumenta Vou consagrando e vou orando também Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta Vou consagrando e vou orando também Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta Muitos falaram que Deus não era comigo Mas era a voz do inimigo pra me deixar em tormento Fui consagrando e fui orando também Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta Vou consagrando e vou orando também Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta Vou consagrando e vou orando também Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta Vou consagrando e vou orando também Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta Neste mundo sim além, há um país de luz Oh não queres ir lá, oh não queres ir lá Onde as trevas não se vê, pois brilha ali Jesus Oh não queres ir lá, oh não queres ir lá Terra de Jesus, terra de amor Oh não queres ir lá, oh não queres ir lá Onde brilha a luz do meu Salvador Oh não queres ir lá, oh não queres ir lá Pelas portas de fogão, não pode o mal entrar Oh não queres ir lá, oh não queres ir lá Nem a morte, o luto ou dor, no céu terão lugar Oh não queres ir lá, oh não queres ir lá Terra de Jesus, terra de amor Oh não queres ir lá, oh não queres ir lá Onde brilha a luz do meu Salvador Oh não queres ir lá, oh não queres ir lá Oh não queres ir lá, oh não queres ir lá Oh não queres ir lá, oh não queres ir lá Oh não queres ir lá, oh não queres ir lá Onde brilha a luz do meu Salvador Oh não queres ir lá, oh não queres ir lá Oh não queres ir lá, oh não queres ir lá Oh não queres ir lá, oh não queres ir lá Estamos felizes, alegres a cantar Gratos a Jesus, o Rei Celestial Mais um ano de vida que Deus te dará Na sua presença pra nos alegrar Parabéns, parabéns, vamos todos cantar Igreja querida, vamos festejar Jesus breve vem e não tardará Parabéns, parabéns, vamos todos cantar Mais um ano que passa, mais perto está Parabéns, parabéns, vamos todos cantar Rogamos a Deus pra abençoar Seu servo querido que aqui está Que por muitos anos possa caminhar Na sua presença com todo o seu lar Parabéns, parabéns, vamos todos cantar Igreja querida, vamos festejar Jesus breve vem e não tardará Parabéns, parabéns, vamos todos cantar Mais um ano que passa, mais perto está Parabéns, parabéns, vamos todos cantar Parabéns, 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 vamos todos cantar Quero salvador comigo Só com ele posso andar Quero conhecê-lo perto Nos seus braços descansar Confiado no Senhor Consolado em seu amor Seguirei o meu caminho Sem tristeza e sem temor Quero salvador comigo Pois tão fraco é minha fé Sua voz me dá conforto Quando me vacila ao pé Confiado no Senhor Consolado em seu amor Seguirei o meu caminho Sem tristeza e sem temor Quero salvador comigo Sábio guia e bom pastor Até passar além da morte Livre do perigo e dor Confiado no Senhor Consolado em seu amor Seguirei o meu caminho Sem tristeza e sem temor Quero salvador comigo Quero salvador comigo Seguirei o meu trabalho No conflito e no prazer No conflito e no prazer Sem tristeza e sem temor Sem tristeza e sem temor Eu ouvi uma voz lá do céu Que dizia meu povo vem Possuir o reino eterno A nova Jerusalém Possuir o reino eterno A nova Jerusalém Vi Jesus vindo sobre as nuvens E com ele um grande clarão E os anjos tocando as trombetas E fazendo a grande separação E os anjos tocando as trombetas E fazendo a grande separação A direita vi um povo de branco Cantando uma linda canção Louvando a Deus e o Cordeiro Com suas palmas nas mãos Louvando a Deus e o Cordeiro Com suas palmas nas mãos A esquerda vi um povo de Ludo Clamando na escuridão Chorando e caindo por terra Porque não quis a salvação Chorando e caindo por terra Chorando e caindo por terra Porque não quis a salvação E também o juízo final Esta foi a última visão E a terra cobriu-se em pranto Sem Cristo e na escuridão E a terra cobriu-se em pranto Sem Cristo e na escuridão A fortaleza A fortaleza O Cordeiro